Música 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 Tá tomando teu remédio aí? Não, só tem água e sorvete Música 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 Landa, landa, landa Nerds, bem vindos ao Nerd Office Quero dizer que hoje estou usando o modelo exclusivo NERD BUNKER Olha ai, já ficou pronto o seu Olha o forro 1500 dólares Olha a sora mano, cadê a... Mostra pra... cadê o... Ah, você não está com o badge ainda Não recebi meu badge O badge não chegou É badge, é pet É verdade, eu sei falar errado, mas esse é um design... É o casaco da equipe. Exclusivo. Inexclusivo. Não é de loja. Não é. Mandou fazer. Foi feito pra costureira. Olha só, cara. E aí, tem um capuz... Tem um capuz e um casaco. Um casaco bonito aí, só. Olha aí. Tem um forro, um forro que é pra falar. 7 mil doll. E tem a paradinha aqui. Também tá com a camisa gonflada pra ornar. E tem a paradinha aí na manga. É, mas esse aqui é o modelo só da liderança. Mil doll. O que que tem é esse negocinho de botar o dedo? Olha aí. Mas com esse aqui, só... Olha aí. Só o chefe. E aí, toda a equipe agora tem esse outro negócio. Esse modelo chama 7 pockets. 7 pockets? É. Tem um, dois... Aqui tem... Tem sete poucos. Dois, quatro... Por dentro. Aí tem um grandão aqui, ó. Olha. Pra botar iPad. Será que é? Botar o Kindle. Olha aí. E aí tem um secretinho aqui, ó. Pra botar carteira, dinheiro, passaporte. Muito bem. E hoje é dia de spawn. Spawn? É um peixe desova spawn eggs. Mas o spawn... Mas o spawn dos quadrinhos que a gente conhece e tal... Ele foi desovado? É mais como uma cria, uma desova... Ele é o Hellspawn. Ele é uma cria do inferno. Tanto que quem joga videogame conhece muito bem a palavra respawn. Que é você, tipo, ressurgir, renascer, redesovar. Mas sim! Tivemos uma notícia interessante para aqueles fãs de spawn como eu, desde a década de 90. Que teremos um filme teoricamente decente de spawn na Cria de Vida. O Todd McFarlane, ele já viu um tempo falando desse novo filme. Desse filme, é. Vamos fazer um reboot. Vai ser, vai ser vídeo de T.A.O. Vai ser maior de 18 anos. Exato. Tá falando um tempão. Já viu o roteiro. Postou foto de uma página do roteiro. Aí vai rolar e tal. Mas aí todo mundo até aí... É, não sei. O pessoal tá com lembranças muito ruins. Exato. E aí, eis que vem a notícia de que Jamie Foxx está confirmado. Aí não. Aí para tudo. Porque aí o negócio... Tudo bem que no filme 1, o primeiro filme dos... No filme de 97, né? Tem aquele Joe Leguizano. Joe Leguizamo. Que é um bom ator. É um excelente ator. E foi... Foi pego nessa cilada, Vino. Tastes like chicken. Ai meu... Mas hoje em dia, eu acho que o Jamie Foxx não ia cair nessa. Exato, né? Não ia. Se ele entrou nessa, porque ele falou, olha, tem que ser de um jeito que funcione. Exato. Tadê, não foi um monte de filme de herói legal aí. E eu não quero fazer um filme que eu não possa usar capa. Porque se eu jotei dinheiro pra fazer ela... Exatamente. Bom, ele já fez um filme de herói que foi... Homem-Aranha, lembra? Que ele era o Dentinho Separado? Posto isso... Já caiu numa selada. Posto dessa forma. Então, mas olha só. O Spawn tem 25 anos, é isso? É de 92. Jesus, o tempo passa. Cara, é uma história muito maneira. Porque o Spawn, ele tá intimamente ligado com a Image Comics. Sim. Que foi uma editora de quadrinhos, nasceu em 92, como uma dissidência das maiores estrelas da Marvel e DC na época. É, eles queriam causar, é isso. É, os caras... Todd McFarlane, Jim Lee, Eric Larson, Robert Kirkman, do Walking Dead, que foi lançado pela Image Comics em 2003. Marc Silvestre. Marc Silvestre, hoje CEO da Top Cow Comics. O cara... Só esses caras. Robert Leifield! Do grande Robert Leifield. Os caras cansaram da indústria. É isso. Vou fazer minha própria fábrica de quadrinhos. Exato. Eles se juntaram... Com demônios e prostitutas. É tipo... Esses caras eram muito, muito... Principalmente o Todd McFarlane, o cara que tá descendo o Homem-Aranha na década de 90, tá foda. O cara criou o Venom, é... Gente, sabe? A galera top. O Rob Leifield, na época... Pô, ele criador do... Né? Ilustrador. Criador do Deadpool, do Cable, um monte de pessoal. É engraçado que essa... Essa... Essa galera veio do Image Comics. Veio umas outras, né? Veio do Top Cow e tal. Uhum. É, não... Não. Agora vai... Não, não. Calma. E aí, no final, a gente tá na mesma. Não, não. Então... 25 anos depois... A Image Comics, na época, foi um frenesi. Os caras se juntarem e criarem uma editora independente do lado de Marvel e DC, que eram gigantes, é um puta desafio. E aí, cada um criou o seu título, né? É, o Gene Lee tinha o Wildcats, que era meio que um X-Man. O Eric Lossard tinha o Savage Dragon, lembra do Savage Dragon? Que era meio... Caraca, nossa. Era o cara que tinha um verde, que tinha uma barbatana aqui em cima. Ele era policial. É, era policial de Detroit. É isso aí. Ele é cordon, sem saber nada da vida dele. O Rob Leifield tinha o Youngblood, que era outro X-Man genérico. E... Mas tinha o Gen 13 também? Tinha o Gen 13, que eram as meninas, mutantes... Não, tinha os caras também. Tinha os caras, né? Eu lembro da Ruiva. Esse... Esse é a quem? Mas o Gen 13 era... Era a Image Comics, eu lembro. Mas então... Mas eu lembro que a parada que eles se destacaram... Eu não lia muito na Image Comics, assim. Não me atraía. Cara com Moicano... Dragão Moicano... Spawn... Sei lá. Mas eu lembro que os desenhos eram rebuscadíssimos. Cara, eram os caras, os mestres, não. As cores eram fodidas. Era uma revolução para quadrinhos. Sim, sim. Porque a gente estava acostumado a ler aquelas cores chapadonas, aquele papel de jornal. E aí veio o Image Comics com papel mais caprichado. E aí sim, com uma variedade, uma tonalidade, um espectro de cores muito maior. Sim, e eu explico porque. Na época, no início dos anos 90, a DC usava cores de gráfica, palheta de 64 cores. A Marvel expandiu para 125. E a Image Comics veio com a pintura digital. Olha! Do computador! Exato! E aí com essa palheta nova, os caras forçaram o mercado a ir atrás. Então, essa foi a grande revolução artística da Image Comics. Aqui no Brasil elas eram publicadas no formato americano. Lá não faz muita diferença porque formato americano é o normal. Era só formato. A gente tinha o formatinho aqui e de repente veio a Image Comics com formato americano, página plastificada com cores... Não é plastificada, é papel cocheiro. É diferente? É papel cocheiro. Não é plastificado. É, mas ela tem um... Não, 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 não é plastificado. Você tá falando merda. É uma vergonha você dizer designer formato com o modelo. É... Eu não... Eu sou digital, pai. Eu não... É... A Image Comics também era. É... Então... Mas sim, foi essa grande revolução. Era muito atrativa. Era um... Era um... Outra coisa que era atrativa também que era putaria desenfreada e quase todo quadrinho. Ué, mas isso é típico da época... Na década de 90. Mas isso não tinha na Marvel nem na DC. Era uma putaria. Não... E... E violência também, né? Violência e putaria. É, então... E o Spawn, que era o título do Todd McFarlane, era uma violência inacreditável. Tipo assim... É... Jamais visto nos quadrinhos. É... O pré-adolescente folheando aquilo... Meu Deus! Era muito foda. Era muito foda. Então fez muito sucesso. Muito rápido. Porque o Todd McFarlane tinha muito nome. Era um cara muito, muito famoso. Criando uma editora nova. Um mercado novo. Com um visual novo. Com um herói novo. E o Spawn era... Ele era o Batman. Daí mesmo que... É... Vamos... Pois é. No final das contas, vocês fizeram... Vamos fazer uma revista confiar tudo que vocês fazem. Exatamente. Vamos fazer tudo que vocês fazem com putaria e violência. Exatamente. Tanto que depois começou a vir... Os títulos adultos da Marvel. Lembra? Que tinha o Marvel Max. War Journal do Punisher. Essas coisas. Né? Foi uma grande... Ah, Imedicoment foi uma grande revolução nos quadrinhos. E aí o Spawn marcou muito. Porque ele era esse cara que era um agente. A história era o agente do governo. Caiu numa armadilha lá. E morreu. E aí ele foi pro inferno. Pro oitavo círculo do inferno. E aí ele queria ver a esposa dele. Que ele amava a esposa e a filha. E ele fez um pacto com o diabo. Com o Maleboja. Maleboja. Queixola. Não conseguia fechando. Não sei como é que ele falava cara. Ele tinha uma queixada. E aí ele fala assim. Beleza. Eu vou te transformar no Spawn. O Spawn é uma entidade. Que é um soldado do inferno. Que tem como objetivo juntar as hostes do inferno. Pra invadir e tomar a terra. Então tinham vários Spawns. Você vai descobrindo que durante eras. Tiveram vários Spawns. Spawns medieval. Tinha Spawns sei lá o que. Tudo pra vender boneco né. Exato. Tudo pro seu macbaleiro aí vender bonequinho. E aí o Walt Simmons. Ele vira o Spawn moderno. Nova York. E ele volta 5 anos depois pra terra. Sem saber quem ele era. Com a cara toda queimada. Afinal o Otávio círculo do inferno. E com essa parada de tentar lembrar quem ele era. E tem que obedecer o diabão e tal. Não sei o que. E aí ele quando começa a descobrir quem ele era. Ele vê que se passou 5 anos da morte dele. Que a esposa dele casou com o melhor amigo dele. Seu Tonto Macbale. Que novela. Mas gente. 5 anos é bastante tempo. Não então. Pois é. E a vida anda. Exatamente. Mas aí ele tem. E tava morto né. De verdade. Ele não tava numa ilha. Ele tava morto. E aí tem todo esse conflito interno. De ele querer ser um cara bom. E aí ele conhece. O Cagliostro. Tá lembra do Cagliostro? Um velhinho? Não. O velhinho era tipo. O cara não era um cara de esposa. Porque tinha assim. Tinha o violador. Que era o palhaço. Era. O violador era o Coringa. Daí gente. Aquelas risadinhas. Então. O violador era o palhaço. Que na verdade era um. Era um monstro também queixudo. E ele era meio que o. O. O guia do inferno né. O. 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 Vigia. Do Malebolgia. Pra ver se o cara tá na linha. Na linha. Seja o que isso quer dizer. É. Exatamente. Diabo na linha. Exatamente. E aí ele conhece o Cagliostro. Que era um. Um velho lá. Que se dispensava de mendigo lá. Só que esse cara. Depois você vai descobrindo. Que ele foi o primeiro spawn. Hum. E ele. Além de ser o primeiro spawn. Ele foi o primeiro assassino do mundo. Porque ele era. Caim. Olha. O Cagliostro era filho de Adão e Eva. E ele. Como foi o primeiro assassino do mundo. Que matou seu irmão Abel. Ele se tornou o primeiro soldado do inferno. O primeiro spawn. Seu Todd McFly. Bom. E aí a história vai se seguindo. Tinha um countdown assim. De poder né. O poder dele. O. Era. Necroplasma. Né. Era um poderzinho. Que se ele usasse muito. O countdown ia de menina. Que se chegasse a zero. Ele tinha que voltar pro inferno. E prestar conta. Alguma coisa assim. Mas. O fato é que o Cagliostro tenta. Trazer o spawn pro lado bom. E aí ele enfrenta. O lado bom? É. Ele. Tipo assim. Você não pode desafiar esse cara. Não é. Porque ele deixou de ser o spawn. Ele não é mais o spawn. Ele se arrependeu? Eu não lembro mais. Cara. Tem mais de 20 anos. Essa merda. E aí ele enfrenta um monte de outros seres. Tipo a Angela. Que era. Tem os seres enviados por Deus. Anjos e tal. Tinha o anti-spawn. Tinha o anti-spawn. É claro que tinha o anti-spawn. Era o anti-spawn. É. Ele notou com o Batman. Teve um crossover. Em meio de DC. Que ele brigou com o Batman. É isso aí. Que ele ficou marcado pra sempre. Então. Você lembrou disso né. Que o Batman. O Batman dá um batirangue na cara dele. Na cara. Bem na meia. Top. E aí ele passa. Ele costurou a cara. De qualquer jeito. E passou a ficar com esse visual costurado. Ele ficou um tempão né. Quando voltou pra. Pro a linha normal da image. Ele continuou. 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 E aí bom. Enfim. Fez muito sucesso. E obviamente. Rapidamente. Começaram a vir. Os merchandises. Os brinquedos. Camiseta. Camisetas e tal. E teve. Uma animação. Uma série animada da HBO. Ultra violenta. Na época. Eu lembro que tinha. Eu comprei o VHS. Que saiu. Nas bancas. Na revista. Com o VHS. E eu. Caraca. Olha essa violência. Era bem na vibe. Na época. De. Akira. Uma coisa. meio Ghost of the Shell. Tipo assim. Só que em versão ocidental. Versão ocidental. Mas tipo assim. Não tinha 64 por segundo. Não. Não. Nem fudeu. Mas tinha aquela violência. Aquele negócio todo. E aí era uma coisa muito subversiva. Pra mim. Eu crescendo. Vendo Homem-Aranha. Batman. Acho que de repente vem essas paradas. Eu não sei nem se. O que me conquistou mais no Spawn. Era a história. Ou se era tipo. Não. Era só a violência. Só a violência. Só a violência. E aí. Eu lembro do Todd McFarlane falando. Você nunca vai ver. O Spawn móvel. A moto do Spawn. Aí. Beleza. Aí. Quando sair a série da HBO. Animada. Ó. É isso aí. Spawn é violência. E aí. Meu irmão. Veio o filme de 97. O Nico fala da mulher gato. Aquela da Hayley Berry. Fala de Superman 4. Electra. Electra. Cara. Spawn de 97. É. Nico. Não lembra. É um dos piores filmes de história. Quadrinhos da história. Se não. Não. O pior. Porque nós estamos falando de um personagem que foi completamente deturpado. Holy shit. Pra você ter noção. O Spawn. Ele tem uma Spawn moto. Agora o que? Ele tem. Ele tem uma moto. Ele tá numa moto. E aí. Ele faz a capa. E a capa vira uma armadura da moto. Ele. Cara. Tem a Spawn moto. Seu Toddy vai fazer. Deixa isso acontecer. Toddy. Quem tá precisando pagar o aluguel. Não é possível. Eu não sei. Tem o Spawn Kid. Ele quando renasce nos becos. Ele nasce num monte de morador de rua e tal. E tinha uma criança moradora de rua. Bonitinha. De boné pra trás. Sabe. Tipo. Propaganda do Toddy. Sabe. E aí esse moleque. Propaganda do Toddy como morador de rua. Toma o seu Toddy hoje. Todo mundo vai tomar. Cara. Sei lá. É um moleque. Tipo assim. Ele tava muito mal caracterizado. Mas ele virou um Spawn? Não. Ele não virou um Spawn. Ele é o sidekick do Spawn no filme, cara. O Spawn tem uma criança sidekick. Que quando ele tá lutando contra o veador. O moleque fica lá. Eu não sei o que que era. Era pra criançada se identificar com um personagem. Eu não sei, cara. É só querer dinheiro. É. É. Cara. É muito ruim, cara. E os efeitos especiais, cara. São tão... Primeiro. Eles não tinham dinheiro. O negócio do Spawn é a capa. A capa faz parte do poder dele. É tipo a capa do... Do... Do seu destino. Do seu destino. Do Doutor Estranho. Do Doutor Estranho. Tem vida própria. Que... Que pega os caras e tal. A capa e as correntes dele. As correntes. Ele usava as correntes e tal. E aí como o cara... Ele usava a metalhadora? Eu acho que não. Eu acho que era só na forma do filme. Que o cara não podia usar as correntes. Porque os caras não tinham dinheiro. Nem tecnologia. Que merda. E a capa aparece em uma ou duas cenas. Tem uma cena, cara. A cena que ele... Olha como que ele é o Batman da Image. Ele... Ele entra por um... Pra Clarabóia. Pra enfrentar o Martin Sheen. Que era a grande celebridade do filme. Que era o... Que era o vilão do filme. O ex-chefe dele. Olha essa cena, cara. E aí de repente tudo... Jum. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Suca essa merda. Cara, não, sério. Olha o motion... Gaveta, olha o motion tracking. Não tem motion tracking na cara dele. Quando ele acha que ele tá se desfazendo. É horrível, cara. Então, aí ele tem que ficar com aquela... Fantasia... Com a cara queimada. E aí eles choram que botaram duas recaladas. You're right. Agora é engraçado, né? Porque os caras... Chega negócio de DC. Chega negócio de Marvel. Eu vou fazer minha própria... Imprensa de revista e quadrinhos. Revolução. A Image Comics. A gente vai usar computadores. E vai ter putaria. Mas no final é tudo cópia. É o Batman dos caras. É o Batman do inferno. É o Batman do inferno. É o Batman do inferno. Isso aí. Pede um pouco de crédito. Tanto que o primeiro crossover foi o Spawn Batman. Mas cara, fez sucesso no seu... Andou com as suas próprias pernas. Fez sucesso. O Todd McFarlane... Depois criou a Todd McFarlane Toys. Lembra? Que a gente... Os bonecos de Lost que tá aí no fundo até hoje. Ele foi o primeiro cara... Hoje em dia tem grandes. Tem Hot Toys. Tem Sideshows. Os caras são gigantes. Tem Iron Stew. Mas eu lembro que o Todd McFarlane foi o... Os bonecos eles tinham diferencial. A fazer esses bonecos muito bem feitos. Que parecem os personagens. Tem esse diferencial. Teve um monte de séries iradas. Não só de Lost, mas tinha a série dos militares. Lembra dos militares, cara? Maneiríssimo, cara. De futebol. Pra quem gosta de futebol. É. Tinha os jogadores. Exatamente, cara. O cara realmente foi revolucionário em vários aspectos. Ele foi o George Lucas aí dos quadrinhos. Mas deixou... Deixou vender os direitos. Assim como o George Lucas. Entregou o filho na mão dos outros. Exatamente. E aí, amigo. Nego faz o que quiser do teu filho. Sem dúvida. Mas, Azaghal. Depois dessa história de mais de 20 anos. Pra lá e pra cá. Jamie Foxx vai ser o Spawn. Ele foi o eletro. Não é? Vamos sempre botar esse pézinho no chão de volta. E outra coisa que pode botar teu chão no pé do chão de volta. Até agora, o que está definido é que Todd McFarlane será o diretor do filme. E roteirista. E roteirista. Não, roteirista é beleza. Porque é a história dele. Ele faz aí o teu filme. Diretor de filme? Podemos esperar aí um... Uma merda? Não sei. Cara, eu vou botar fé. Eu tô botando fé no filme do Spawn. Eu não tô botando fé nenhuma. Merece. Que interessante. A chance de eu ir no cinema é tão pouca. Eu quero ver. Tu vai ver Venom. Porra, eu sou muito mais Venom do que Spawn. E as é como nos falaram, nossos queridos amigos da Planeta de Agonchine. Porque olha só. São os bustos de coleção Star Wars Da Planeta de Agogine Olha só que maneiro A Planeta de Agogine Está trazendo mais uma coleção Star Wars irada Essas são os bustos, olha só 11 centímetros e meio De altura, efeitos em resina Pintados a mão Todos oficiais aprovados pela Disney Lucasfilm, cara É uma coleção incrível Olha só Série de colecionador Numerada, com certificado de Autenticidade, muito bom Toda edição vem com o fascículo Respectivo ao seu busto Então o primeiro, número 1 É do Darth Vader, olha só Com um monte de informações sobre Personagem, fotos, modelos Um monte de informação das produções Olha só essa bilha aqui Vai ser a estrela da morte, muito maero São 60 edições, cada um custando 89,90, e é um preço Honestíssimo para um trabalho Dessa qualidade que é irado Sendo que a primeira edição É do Darth Vader Vai custar a primeira edição Mais barata Custa R$29,90 R$29,90 Vai ter o busto do Darth Vader Em casa, cara E com 50% de desconto Na segunda edição Que é o Sonic Super E na terceira edição Que é o Boba Fett Ou seja, você leva as duas Com preço de uma Essa coleção é exclusiva Para assinatura Você recebe duas edições por mês Com frete grátis Para todo o Brasil Tem esses brindes Durante a coleção Outros bustos Que são extras E se você assinar Até o dia 30 de junho De 2018 Ainda vai ganhar De bônus Totalmente grátis O busto da Legião 501 E esse O Tapau Clone Trooper Rapaz Muito bom Então Dê link aqui no posto Para você conhecer Os bustos de coleção Star Wars Pela Planeta de Agostinho Muito bom Perguntinha da Semana Zagal Tirando o spawn Que outro filme Merda de herói A gente vai assistir E esse Paul Spawn, 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 Spawn.